Boa tarde, Sergipe de volta e agora eu quero falar sobre uma super chance pra você mudar de vida. Eu tenho uma novidade aqui que pode te deixar muita grana. Chegou a nova promoção Mude de Vida, você pode ganhar 2 mil reais hoje. É isso mesmo, hoje tem 2 mil reais e toda semana um sorteio de 15 mil reais. E pra ficar ainda melhor, no final do mês, o grande prêmio de 250 mil reais pra você comprar a sua casa própria. A hora de mudar de vida chegou e é muito simples pra concorrer. Ligue agora pro 99600100. Repetindo, 99600100 e concorra. Eu, como sempre, vou ficar torcendo por você. Bom, estamos aqui com o Tenente Coronel Adriano Reis, que também é presidente da Associação dos Militares de Sergipe. E fala pra gente também das atividades que acontecem por lá. Bom, a gente segue aqui falando sobre esse trabalho, né, sobre os projetos e também sobre as atividades. A influência que esses projetos, esses recursos sejam viabilizados pra que cada vez mais facilite o trabalho da polícia, né? Isso, na verdade, as associações militares de polícia e bombeiro, ela tem por objetivo não só fazer uma reivindicação pra melhoria do nosso trabalho, da condição do nosso trabalho, mas também pra questão de segurança mesmo. Porque o próprio policial, ele precisa se sentir seguro pra desempenhar suas atividades. Então, como a gente viu aí, 15 a 20 homens estando, indo pra fazer um arrombamento, um roubo num banco, estão vulneráveis os policiais. Por isso que as associações, de forma parceira com o comandante, que abre todas as portas hoje para as associações, nos recebem muito bem. Então, a gente procura e estamos também viabilizando, as associações estão indo à Brasília também, fortalecer esse pedido, porque é interesse também para os policiais militares. Verdade, interesse dos policiais e interesse da população, porque nós dependemos de vocês pra que a segurança pública, de fato, aconteça. E como vocês podem trabalhar sem ter o equipamento necessário, né? Fala pra gente sobre o valor desses recursos que foram pedidos na semana passada por vocês, para os parlamentares em Brasília. Bom, tanto o ônibus como a compra dos dois garanhões com as oito éguas, cada projeto desses dá em torno de 300 mil reais, cada um separadamente. Já os kits, que foi de uma forma inteligente de colocar e deixar o parlamentar mais à vontade, pra fazer o emprego não só na Grande Aracaju, nos seus bairros, mas também nos municípios, ele pode escolher um kit que contemple um tipo de veículo caminhonete, com quatro policiais militares, também equipados com colete, com pistola, fuzil, carabina. Então, assim, é um kit que dá em torno de 192 mil reais esse kit, esse kit 1, e o kit 2 no valor de 118 mil reais. Então, o parlamentar, que assim desejar, pode escolher um, 10, 15 ou 20 e contemplar todo o estado de Sergipe. Nós temos 11 ao todo, então dá pra se contemplar todo o estado. A gente vai ficar na torcida, já que o senhor disse que a recepção foi boa. Ótima. O que disse cada um desses parlamentares? Foi pontuado o retorno? Se vai realmente ser direcionado esse recurso pra polícia? Primeiro, Tamiris, que foi um acontecimento inédito. Porque nenhum comando da polícia teria mandado oficiais para visitá-los. Tratar pessoalmente, né? E tentar adquirir recursos. Então, isso nos deixou bem à vontade, porque essa iniciativa do comandante-geral realmente nos brinda com esse reconhecimento dos parlamentares. Então, essa predisposição, porque eles disseram o seguinte, que todos os segmentos nos procuram, várias entidades, várias instituições, sejam filantrópicas ou não. Então, eles acharam bem interessante. A polícia militar agora está encabeçando isso também para trazer investimentos para o estado na questão de segurança pública. Isso foi muito interessante. Verdade. E quanto necessário é, né? Diante das reportagens que nós exibimos aqui, preparadas pelo Departamento de Jornalismo, a gente observou o quanto os bandidos estão munidos, né? Estão preparados. E a polícia precisa estar à altura, né? E eu digo que a sociedade precisa acompanhar de perto esse pleito da polícia militar. Porque é com essa somação de esforço, é com essa lembrança a cada seu parlamentar, que o seu município, que o seu bairro está precisando de maior segurança, maior equipamento, maior efetivo, que eles vão contribuir ainda mais. Então, a gente precisa ser vigilante nesse pleito. Eles pontuaram o quanto vão investir, pediram algum prazo para um retorno efetivo de quando vai começar a disponibilizar esse serviço? Teve deputado que falou em verbas de 500 mil, 250 mil, 1 milhão, inclusive. Então, a gente fica satisfeito. É tudo que a segurança pública precisa. Exatamente. E para a polícia militar, hoje que trabalha somente com verba de custeio, verba de custeio, para que se entenda, é verba de manutenção. Ou seja, para se manter a polícia funcionando, a gente precisa de investir, de adquirir mais equipamentos, mais situações, mais cursos, profissionalizar mais o policial. Então, isso é investimento. E coletes, algemas, é algo básico, né? Claro, é equipamento de proteção individual do militar. A gente não pode trabalhar sem o mínimo de segurança. A gente viu que, diariamente, o marginal está com coleta-prova de bala, está com um fuzil de maior poder de fogo do que a própria polícia militar. Isso não só no nosso estado, mas fora do estado também. Então, é um pedido realmente emergencial e até para proteger a vida de vocês, né? Que é justamente de suma importância. Porque se eu não posso garantir a minha vida, como vou garantir a sua, a vida da sociedade? Verdade. Que bom que os parlamentares acataram, então, os pedidos. A gente vai continuar acompanhando os telejornais, o programa do Barreta, também especializado em polícia. E nós, enquanto sociedade, ficamos na torcida, né? Para que, realmente, esses recursos sejam efetuados. Eu espero a sua participação pelo WhatsApp. Conta para a gente um pouquinho sobre o trabalho da Somise. Bom, a Somise, como outras associações, ela desenvolve projetos sociais. Nós temos lá uma brigada de incêndio, inclusive, nós recrutamos crianças que estão aí em escolas públicas ou na comunidade carente para oferecer aulas de primeiros socorros, aulas de desporto, aulas de música. E isso vem trazendo uma maior integração com a comunidade ali que circunda a associação dos oficiais. Então, isso é muito importante para você resgatar aquela criança que está sem o que fazer depois que chega da escola. Nós oferecemos lá o lanche para que eles possam, o transporte... Isso é um trabalho preventivo. Exatamente. Porque ocupando essas crianças, a gente garante que eles não vão aí ocupar o tempo deles com outras coisas, né? Exatamente. Então, eu já livro agora, no futuro dessa criança, se desvirtuar e pegar um caminho errado. Quantas crianças envolvidas nesse atendimento? Por turma, a gente atende em torno de 40 crianças. Acabamos um curso agora, nesse primeiro semestre, estaremos agora, estão vendo aí algumas fotos, nós estaremos agora iniciando um grupo de flauta doce para que as crianças possam aprender música e um coral também, como estão ali vendo. E aí, esse envolvimento com a arte facilita bastante. Quais são os bairros onde essas crianças se envolvem com a associação? Bom, o Barrozão, ali na Farolândia, o Augusto Franco, o conjunto Augusto Franco, o bairro Santa Maria, são ali o Orlando Dantas, são as escolas e a comunidade carente que a gente atende nesse primeiro momento. Nós temos um planejamento aí futuro de ir para os bairros mais distantes. Vocês escolheram esses bairros porque tem índice maior de criminalidade? Não só por isso, mas também pela proximidade da associação, já que nós temos lá um parque recreativo muito grande. Nós temos lá campo de futebol, quadra de areia, nós temos lá salão de jogos, nós temos uma piscina semiolímpica, então um salão de festa que pode tudo isso oferecer. E como as crianças não têm condição financeira, a gente mesmo banca o transporte para que elas cheguem lá e possam desfrutar desse espaço. E qual é a receptividade das crianças? Maravilhosamente bem, os pais adoram, até porque a gente também ensina um pouco de disciplina e hierarquia. Porque como nós somos militares, a gente tem que cultuar os valores que estão totalmente largados, relegados a segundo plano. Nós hoje, antigamente, eu sou do tempo que cantava o hino nacional, cultuava a bandeira, e isso era importante para que você tivesse o sentimento de civismo e aquela organização. Respeito, hierarquia, isso ajuda até na vida escolar deles, porque geralmente na escola não tem uma disciplina específica para isso. É verdade. Para esse papel social, a formação de caráter, né? Isso, e é isso que a gente sente falta, porque hoje você vê que se mata por uma bala de chiclete, uma bala de goma, então por uma batida de trânsito, um acidente de trânsito. Então é importante que você cultue isso enquanto a criança está ali, que pode ser burilada, para quando não chegar um adolescente rebelde. Verdade. O nosso WhatsApp está aberto, você de casa pode enviar perguntas e participação aqui para o nosso programa. Além dessa flauta doce, esses projetos, existem outros ainda? Nós temos um projeto que é a questão das artes marciais. Nós patrocinamos hoje em torno de 15 atletas que estão até despontando no cenário nacional. Nós temos uma karateka chamada Joyce, que ela está aí brigando por vaga nas próximas Olimpíadas. Isso é importante para a gente tirar. E a Joyce é de onde? Ela é daqui de Aracaju, né? Qual bairro? Ela é do bairro, agora eu não me recordo, mas ela é filha de um associado nosso. E ele nos procurou, como outros tantos nos procuraram, e a gente vem fazendo esse trabalho. Porque a gente entende que o desporto é a porta de entrada para que você seja um homem melhor na sua vida. Então, aproveitando essa oportunidade aqui no Boa Tarde Sergipe, convida as mães, os pais que estão assistindo a gente, acompanhando essa entrevista, de repente não tem os seus filhos inscritos, nem nenhum projeto nesse sentido, de disciplina, de hierarquia, de contato com a arte, com a valorização do ser humano em seu papel social. Deixe um telefone para contato para que essas mães, esses pais de diversos bairros, que não tenham condições de, de repente, inserir o filho em um curso pago, que possa ter acesso a essa vivência com vocês. Perfeito, Tantanice. Senhores pais, mães, que procurem a nossa instituição, a Associação dos Oficiais Militares de Sergipe, para, assim, ter uma oportunidade de oferecer ao seu filho, que possa fazer um desporto e possa, quem sabe, despontar nos cenários, não só sergipano, mas o cenário nacional. O telefone é 3025-7500. Esse é o telefone da Associação dos Oficiais, 3025-7500. Então, você que nunca teve a oportunidade de despontar em algum tipo de desporto, que apareça na Associação, que a gente abraça, que é nosso intuito para, realmente, valorizar as crianças nossas. 3025-7500. 3025-7500. Você, pai, mãe, dê essa oportunidade para seu filho, de repente, aquele horário da tarde, que ele não tem nada para fazer, fica ocioso, pode se envolver nesse projeto, que é maravilhoso. Tem participação de telespectador aqui, fala o seguinte, para a Somise. É isso aí, a população precisa respeitar a polícia. Precisamos reconhecer que a polícia é a nossa amiga. Eu gosto, respeito e admiro a polícia. Está aí a participação desse telespectador. Muito obrigada pela participação, por essas palavras concedidas aqui à polícia. Existe uma escolinha de futebol à noite, na semana, lá na Somise. Como participar? Cristino, do bairro Jardins, interagindo com a gente. Isso, esse é um outro projeto que nós temos, que é com a Escolinha Vitória, com parceria com Vitória da Bahia. Nós também nos oferecemos para as pessoas que não têm condição nenhuma de pagar, tem que ser pessoa realmente carente, porque a Somise faz todo o acompanhamento e quem sabe, se ele for um atleta aqui de esponte, ele vai jogar lá na Bahia e daí vai partir para o mundo. Com certeza. Contar essa história no Boa Tarde Sergipe, né? Com certeza. Ele liga para o telefone que foi dito aí, 3025-7500, e aí nós teremos a oportunidade de auxiliá-lo e quem sabe, né, que será um futuro jogador. Dar esse quadro de violência, de criminalidade e a gente contar essas boas histórias. Eu, toda a equipe do Boa Tarde Sergipe, nós todos aqui estamos na torcida para que esses recursos sejam disponibilizados pelos parlamentares em Brasília o mais breve possível para que a gente possa noticiar coisas boas, né? Trabalhos bons, combate realmente à criminalidade e vocês protegidos, munidos de todo equipamento necessário. Com certeza. E a gente agradece a preocupação da sociedade, a preocupação do nosso governador do Estado, a preocupação de todo, todo, todo o público em geral, porque o policial militar, o bombeiro militar satisfeito é importante. É ok, a gente agradece, muito obrigada a você de casa por sua audiência, espero aqui amanhã com mais Boa Tarde Sergipe, um beijo e até amanhã.